Eu sou Felipe Scarabelli e hoje trago a resenha da Vitamina C da Creamy após 30 dias de uso. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão sobre o conteúdo que apresento aqui, é só me chamar no direct do Instagram que vai ser um prazer falar com você. É importante citar que eu recebi esse produto da Creamy, eu entrei em contato com a marca e felizmente nosso canal foi reconhecido. Eles me enviaram todos os produtos disponíveis, o que me deixou muito feliz. Como vocês sabem, todos os produtos que eu trago aqui são comprados por mim. Também é importante citar que apesar disso, esse vídeo não é patrocinado, eu passo a vocês a minha opinião como consumidor que usou o produto fielmente por 30 dias. A Creamy apenas me enviou os produtos. Inclusive, ele está disponível por R$ 79,90 possuindo 30ml e você o encontra somente no site da marca. Não é possível comprar em nenhuma loja física. A embalagem é simplesmente perfeita para esse produto, tem pump, o que evita a entrada do ar ajudando a não oxidar. É escura, o que também ajuda, pois a luz prejudica e é maravilhosamente bonita. O único detalhe é não possuir um refil, dá uma dó muito grande jogar essa embalagem fora. Além do que, um refil iria baratear ainda mais esse produto. Para compensar essa ausência de refil, a Creamy tem o selo Eu Reciclo, que significa que a marca se comprometeu a investir na cadeia de reciclagem. A vitamina C está registrada na Anvisa como grau 2 e isso significa que o produto foi aprovado, passando por testes e pesquisas que comprovaram a sua eficácia. Para esses novos produtos, a Creamy está trabalhando com o laboratório Natofitos. Ele está registrado na Anvisa, atuando há 23 anos, e tem o selo PEA, que é o Projeto Esperança Animal. Esse selo foi atualizado agora, no início do mês de fevereiro, garantindo que o laboratório não faz testes em animais. O ácido glicólico e mandélico são produzidos por outro laboratório. Falando sobre a composição, os ingredientes são indicados na embalagem do ativo de maior concentração para o menor. As estrelas desse produto são seus antioxidantes, e aqui nós temos dois tipos de vitamina C. Um é a glicosilada e a outra é o ácido ascórbico etil, que é um dos mais estáveis derivados da vitamina C. A junção desses dois ingredientes vai gerar 10% de vitamina C derivada, que vai proporcionar ação clareadora, antioxidante, anti-inflamatória, e juntas vão combater o envelhecimento precoce. Como você percebeu, não temos a vitamina C pura nesse produto, o ácido ascórbico, aqui só temos derivados. Por isso, esse é um produto com um potencial irritante menor. Peles sensíveis e pessoas com rosácea acabam se adaptando com mais facilidade. Se você faz a barba diariamente, o derivado também é a melhor opção, visto que a lâmina acaba sensibilizando a pele, e também fica mais propensa à irritação. Claro que os resultados entregues vão ser diferentes, a vitamina C pura é mais potente, apresentando resultados mais expressivos, porém oxida rapidamente. A derivada é mais suave, demora um pouco mais para apresentar resultados, mas ainda assim é muito eficiente. Fora que o derivado que temos aqui não é qualquer um, e sim o mais estável que existe, garantindo total eficácia do produto. Outros antioxidantes que estão aqui é o ácido ferúlico e a vitamina E, que além de combater os radicais livres e o envelhecimento precoce, vão potencializar a estabilização da vitamina C para ela não perder a eficácia. Vamos ter a glicerina, que está lá no topo da composição, e o ácido hialurônico de alto peso molecular, que está lá no final. E juntos vão proporcionar uma excelente hidratação. Iniciando a aplicação, o produto tem uma textura séria, um bem aquosa e fácil de espalhar. Aqui não tem perfume, o cheiro que você sente é dos próprios ingredientes. É perceptível, mas some em alguns minutos. O sensorial é muito bom, a pele fica levemente viciosa, secando rapidamente. Possui toque seco, sendo perfeito para quem tem a pele oleosa. Durante esses 30 dias, eu usei o produto uma vez ao dia e sempre pela manhã. Somada ao protetor solar, você acaba potencializando os resultados de proteção. Por isso, se você usa à noite, troque. Comece a usar pela manhã. Nesse período, não tive acne, irritação, sensibilização ou qualquer reação ao produto. Ele não causou sensação de aumento de oleosidade e atuou muito bem quando usado em conjunto com outros produtos, sem esfarelar ou comprometer o acabamento. Durante esse período, eu também não vi necessidade de usar um hidratante especificamente. Os ingredientes que tem aqui, como o ácido hialurônico e a glicerina, super deram conta na minha pele, que é oleosa. Entregando um bom nível de hidratação. Logo, a gente tem vitamina C e hidratante em um único produto. Caso você tenha a pele seca, aí sim pode existir a necessidade de algo mais potente. Sobre os resultados durante esse mês, o que eu mais notei foi uma pele viçosa e macia. Sem grandes mudanças, sendo justamente o que eu esperava. É importante que você saiba que a vitamina C atua a longo prazo. Não espere resultados milagrosos do dia para a noite. Tudo vem ao seu tempo. E lembre-se, vitamina C é antioxidante. Ela basicamente oxida por você. O melhor resultado que você recebe é a prevenção, assim como o protetor solar. É indicado para todas as idades, todos os tipos de pele. E com certeza vale muito a pena colocar na sua rotina. Sendo da Creamy ou não. Eu concluo esse vídeo dizendo que sem dúvida esse é um excelente produto. Eu indicaria para você com base na minha experiência de uso. O preço não é tão acessível para a maioria dos brasileiros. Mas ainda assim pode valer a pena. Considerando que você não vai ter a necessidade de usar um hidratante caso a sua pele seja oleosa. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Que vai ser um prazer responder a todos vocês. Até o próximo vídeo.